No final do século 1800, os Estados Unidos se desenvolviam a caminho de se tornarem o país mais poderoso do mundo. Novos imigrantes chegavam, entre postos, prósperos se transformavam em cidade e a civilização se espalhava rapidamente pela fronteira selvagem e sem lei. Com Red Dead Redemption 2, a Rockstar Games, busca criar um mundo vivo que não é simplesmente aberto, mas profundo, interativo e mais detalhado do que nunca. Combinando ação, narrativa e a jogabilidade de novas maneiras. Enquanto você vive, cavalga e luta para sobreviver com o Fora da Lei é uma famigerada gangue. O jogo é uma tentativa de capturar este momento crucial, quando a Era dos Fora da Lei chegava ao fim do mundo moderno nascia. Há um mundo enorme a se explorar, ambientado no coração e fronteira dos Estados Unidos. Das difíceis trilhas, nas montanhas e densas florestas, há pântanos endomados e desertos vastos. De pequenas cidades pecuaristas, há cidades em processo de modernização e muito mais. Tudo povoado por um elenco diversificado de personagens da vida na virada do século. Você joga como Arthur Morgan, um experiente, leal bandido da gangue Wonderland. Um bando de falastrões e fora da lei, fugindo das pressões da vida civilizada. Nós vamos gastar um pouco de dinheiro do antigo Sam e sair do seu cabelo de uma vez e por tudo. Toda vez que é forçado a fugir de uma área, a gangue monta um acampamento, como base. é o lugar onde seus membros comem, dormem, realizam tarefas, jogam e compartilham histórias. Essas são as pessoas que o Arthur chama de família. E você irá conhecer cada membro da gangue ao longo do jogo. Ajudar o acampamento com comida e mantimentos mantém o moral alto. Enquanto passar um tempo com outros membros da gangue, pode revelar novos segredos, atividades divertidas e oportunidades de criar confusão. Dentro e fora do acampamento, o mundo está vivo e reage às ações do jogador. E suas armas não são o único jeito de interagir com o ambiente. Chame um cavaleiro que está passando. Compre briga com um brutamontes da região. Convença um xerife a fazer vista grossa ou ainda intimide uma testemunha para que ela fique em silêncio e muito mais. Os confrontos podem se agravar ou ser amenizados. Você pode criar amizades ou inimigos como quiser. Suas ações têm consequências e cabe a você decidir quão horroroso o Arthur é. As ações de tiro e de luta foram radicalmente aprimoradas para deixar o combate profundo e envolvente o tempo inteiro. Cada arma tem características específicas, com recarga e recuo realista, que sempre mantém o jogador centrado e conectado à ação em um tiroteio. Da mesma forma, o vínculo com o seu cavalo é crucial e muda com a base na maneira como você trata o animal. Algumas raças são mais indicadas para determinadas tarefas. Sua sela e alforges podem armazenar armas extras, além de mantimentos, carcaças de animais que você coleta enquanto vagueia e caça o mundo afora. Com o tempo, o vínculo entre você e o seu cavalo cresce, tornando o animal mais fácil de ser controlado em situações tensas. Um ecossistema rico e variado prospera no mundo. Cheio de predadores, presos e animais carniceiros. Todos inteligentes e às vezes letais. Caçar ajuda o acampamento ou lhe rende dinheiro. Se ferir um animal, você terá que rastreá-lo. Peles de animais e outros itens que encontrar podem ser trocados por dinheiro a ser usado em armazéns gerais, armeiros, salões e outros lugares. Este é um mundo rico em profundidade e detalhes. Totalmente criado para ser explorado a cavalo ou a pé. Enquanto você vive a jornada fatídica de uma gangue de fora da lei fugindo pelos Estados Unidos. No próximo vídeo de jogabilidade, falaremos sobre missões, atividades, gangues inimigas, roubos, outras coisas a fazer e muito mais, incluindo a evolução do tiro da precisão usando o sistema de olhos da morte. E aí E aí E aí Obrigado.